Falações Adeptes do Dado! Aqui é a Estefinha, o seu anão preferido e hoje eu vou falar de Fullmetal Alchemist Com certeza, o meu anime preferido Primeiro de tudo, o que é Fullmetal Alchemist? Fullmetal Alchemist é uma animação que segue dois irmãos chamados Alphonse e Edward Elric que depois de cometer um tabu da alquimia perdem seus corpos um perde um braço e uma perna, o outro perde o corpo inteiro e é uma alma ambulante numa armadura É bem divertido Então o Esparta emparece a missão de recuperar seus corpos de preferência com a lendária Pedra Filosofal Importante notar que esse vídeo poderá ter alguns spoilers leves nada que irá atrapalhar o seu entendimento e a sua curtição da trama porém, se você quer ter surpresas absolutas é preciso não ver esse vídeo E pra quem já viu os dois e quer a minha opinião aqui, segue porque existem dois Fullmetal Alchemist Fullmetal Alchemist é uma animação que chegou em 2003 conforme seu mangá ainda estava sendo lançado como geralmente acontece o mangá foi, foi, normal, na velocidadezinha e a animação foi assim e alcançou o mangá chegou um momento que eles falam assim toquei, isso era uma história original esse era uma história original muito doida muito doida mesmo já o Fullmetal Alchemist de Brotherhood ele foi lançado em 2009 com o mangá já praticamente pronto então eles puderam seguir o plano original o roteiro original que é absolutamente sensacional nesse vídeo eu vou fazer basicamente dar minhas opiniões sobre o que eu acho de vários pontos entre cada um dos desenhos e dar um veredito final se você deve assistir só um, os dois ou nenhum o que não vai ser primeiro ponto quando a gente fala de animes a gente deve pensar nas várias aberturas que existem encerramentos que existem que sempre são músicas geralmente memoráveis pelo menos para os fãs dessa animação e não é diferente com o Fullmetal Alchemist o Fullmetal Alchemist original ele traz músicas com bastante energia muito movimento com os personagens correndo e tal apresentando um pouco da ação de cada um deles são aberturas muito legais são muito memoráveis eu lembro até hoje de Melissa do Pornografite lembro do Andu do Cool Joke o Riraito acho que é uma das minhas preferidas de todos os tempos é muita coisa legal que tem nas aberturas no Fullmetal Alchemist original e sério, as músicas são muito boas de ouvir até hoje já nos encerramentos do Fullmetal Alchemist original existem dois muito divertidos que é Kisinaetsumi e o Tobira no Mukoe eu lembro até hoje, sabe? dá uma nostalgia assim de arrepia tudo assim e cara, é muito legal essas músicas são muito boas são muito divertidas dão uma sensação boa de ouvir e de ver aquele encerramento porém, são quatro aberturas e quatro encerramentos no Fullmetal Alchemist original e as duas últimas, os dois últimos encerramentos é de chorar sangue de tão ruim não tem nada a ver com o negócio sabe? tem a I Will e... Motherland mesmo não faz o menor sentido existir é tão chato, é tão sem graça sabe? nem sendo sobre uma das personagens lá fica legal é ruim mas em geral é um saldo positivo das músicas muito divertidas é bom de botar no carro assim e se divertir já o Fullmetal Alchemist Brotherhood ele traz umas aberturas muito mais emoção com carga emocional muito forte e com todas muito ligadas ao próprio roteiro da trama então por exemplo ela já começa com Again que é fácil e melhor pra mim é muito boa a música é muito boa a animação é incrível e tem vários elementos do roteiro que tu só vai entender depois que tu vê tudo isso é muito legal porque ela não te dá spoilers mas ela te dá pistas e tu não percebe porque não tem como perceber sem aquela carga de antes aí depois tu vê de novo assim gente, o que era sobre isso? era isso que queria dizer? ahn foda foda porque é realmente muito bom são todas muito incríveis hologram uma que é Golden Time Lover tem várias muito boas por mais que não sejam tão memoráveis quanto as do Fullmetal Alchemist original tê-las todas envoltas no roteiro é muito diferente e é muito interessante então eu recomendo fortemente as músicas das duas obras especialmente os encerramentos do Fullmetal Alchemist e Brotherhood são seis, ao contrário de quatro são seis músicas em total todas elas estão intensicamente ligadas com o que está acontecendo naquele momento da animação então por mais que seja legal ver o personagem com sono lá correndo e tal não sei o que você ver o que eles estão passando o que aqueles personagens estão passando é intrínseco para a animação para o seu entendimento da animação por exemplo o último encerramento do Fullmetal Alchemist e Brotherhood é o Ray of Light que em si não é a música mais interessante de todas mas com aquele final com aquela área do anime que você já está você entende muito mais ele você vê aquelas imagens e entende o peso emocional que aquilo traz e tu vai junto então isso é muito, muito bom eles capixaram muito nesse ponto no Fullmetal Alchemist e Brotherhood então se for para escolher uma coisa eu, por muito pouco eu escolho Brotherhood justamente por essa carga emocional que eu acho tão necessária hoje em dia outro ponto de comparativa muito legal é a narração de início explicando o que é a alquimia e como ela funciona no original nós temos o Alfonso Euric explicando um dos dois irmãos e ele explica de uma forma com a música meio infantil atrás de uma forma que tu entenda junto com o pesar da voz dele porque ele não tem corpo ele quer muito recuperar esse corpo e conforme ele fala parece que ele não tem certeza se ele vai conseguir ou não porque na alquimia para você conseguir alguma coisa você tem que dar outra coisa de igual valor então o que ele poderia dar já no Brotherhood por mais que a narração seja de uma figura importante para a animação uma figura muito importante mesmo ela não tem a mesma graça ela é meio épica demais para um negócio que deveria ser tão mais intimista assim ela é muito séria então até a própria animação meio que reconhece isso porque elas abandonam depois de um tempo acho que fica durante uns 25 no máximo 30 episódios e depois eles simplesmente esquecem dessa explicação eles deixam para lá vamos para o roteiro como eu já disse antes o Fullmetal Alchemist original ele acabou ultrapassando o mangá com o seu roteiro e então ele teve que inventar muitas coisas muitas coisas doidas e aí no fim das contas a história teve uma mudança tão absurda que você parte de um ponto e você chega em outro completamente diferente assim vai é meio que difícil de entender como você chegou lá nesse lugar apesar de ser ainda na minha opinião muito legal muito divertido seguir aqueles personagens fazendo tudo aquilo ali o roteiro ele meio que vai vagarosamente assim vai tranquilo sem pressa é bom por um lado porque não tem motivo para ficar ultrapassando as aventuras que os personagens passam e tu entende mais as motivações deles as inseguranças deles tu conhece mais outros personagens porém quando acabou a história eles começaram a inventar meio que foi tudo por água abaixo eles inventaram muita coisa nova inventaram homúnculos novos inventaram resoluções novas inventaram motivações novas para os homúnculos para o que é a pedra filosofal inseriram personagens reciclaram basicamente personagens anteriores para utilizar de novo de uma forma bem pesada e aí você chega numa coisa que tu não entende muito bem como é que chegou ali veja bem eu não estou dizendo que é ruim eu estou dizendo que é confuso porque eles tiverem que inventar uma coisa e realmente olhando de novo eu não acho que combine muito isso acaba enfraquecendo e bastante o foco na trama política isso tipo nossa toda trama política inteligente que fumeta o alchemist tem acaba indo por água abaixo a vantagem é justamente poder focar nos dois irmãos que eles têm um relacionamento muito bom é muito interessante de acompanhar e todas as reações deles as interações que eles têm é sabe essa parte é muito boa essa parte positiva desse ponto mas aí chega no ponto em que eles estão lá meu Deus acabou a história ok quinta marcha acelera chega no final e aí acaba meio do nada já o Brotherhood o seu roteiro praticamente finalizado quando eles começaram com o mangá já quase terminando eles conseguiram fazer a história correta a história maneira a história proposta originalmente e então eles puderam até reaproveitar algumas partes do mangá que eles acreditam que não ficaram tão boas e corrigiram na animação então existem menos menos coisas acidentais e mais coisas aproveitáveis pelos personagens os personagens acabam fazendo mais coisas propositavelmente eles se arriscam mais eles veem mais eles interagem mais então só desse ponto já é uma grande oportunidade pra ver uma coisinha bem diferente do original coisinha não é uma puta coisa gigantescamente diferente do que era o outro a trama política é genial com toda a parte militar e política doméstica e tudo nossa é de fazer é de rivalizar com qualquer obra que se foque em tramas políticas hoje em dia é muito muito boa é muito inteligente tem espionagem tem traição tem nossa tem golpe de estado tem tudo cara tudo e é muito incrível é muito incrível mesmo assim os caras fazem parabéns assim ó e no fim das contas essa trama política está intrinsecamente ligada à história em vez dos dois irmãos chegando e tropeçando nas coisas ah meu deus tem um cara aqui que não parece ser o que era ah meu deus tem outra coisa que aconteceu outra coisa que aconteceu não eles vão chegando nos pontos eles fazem parte de tudo aquilo e é muito importante que os personagens principais eles não sejam meros acidentais eles não chegam tropeçando os lugares eles por escolha deles eles acabam se envolvendo cada vez mais com o que está acontecendo no mundo a quantidade de personagens também acaba sendo muito maior e de uma forma muito positiva que é muito fácil ter um monte de personagem bosta que não faz nada e desaparece depois de alguns episódios mas não em Fullmetal Alchemist Brotherhood as coisas são muito mais aproveitáveis muito mais aproveitadas também porque todo personagem que é apresentado o pessoal do país de Shing o pessoal do país tal nos vários cantos do país de Amestres que é o país onde essa história se passa no Fullmetal Alchemist original tu fica focado só numa areazinha vai pra outro lugarzinho vai pra outro lugarzinho enfim acabou os personagens nunca mais voltam já em Fullmetal Alchemist Brotherhood vai meio que coletando aliados e inimigos e todos eles tem a sua participação grande e a vantagem de conhecer mais o país de Amestres é por exemplo conhecer o norte que é uma das melhores fases da animação a muralha de Briggs o norte é nossa é muito boa aliás obrigado Giovanna por ficar me insistindo a assistir Fullmetal Alchemist Brotherhood enfim assisti ó tá aqui tô aqui fazendo um videozinho gente é fantástico fantástico e é muito bom como eles abordam diferentes tipos de personagens personagens implacáveis personagens cruéis personagens mesquinhos tem tudo quanto é tipo de personagem e todos eles tem o seu lugar na trama não são meros obstáculos como é risíveis e desnecessários mas eles estão ali querendo algo e eles vão atrás desse algo e além disso tem uns plot twists insanos absurdos inteligentes pra cacete que vão te deixar de boca aberta e vão ser um grande aprendizado pra qualquer um que jogue e messe RPG é sério vai por mim vai por mim em geral o Fullmetal Alchemist original acabou demorando mais pra fazer as coisas até que acabou o roteiro entretanto o Brotherhood ele acabou se apressando demais naquele comecinho em que conta a mesma história que existe no Fullmetal Alchemist original então enquanto temos uns 26 episódios até chegar num ponto do Fullmetal Alchemist original nós fazemos isso aqui em 14 episódios do Fullmetal Alchemist Brotherhood essa pressa é bem ruim eu não gostei deu pra notar mesmo sabe apesar de ser fã do original assim eu acho que as pessoas podem notar que é realmente apressado porque existem dois acontecimentos importantes para os dois irmãos no começo dos dois animes que estão dentro desse espaço desses episódios e eu não gostei da pressa eu entendo porque aconteceu porque eles tem que alcançar logo pra contar uma história que já aconteceu certo mas preferi que não tivesse acontecido mas o que essa pressa significa basicamente enquanto o FMA original ele foi indo até o episódio 30 com um roteiro mais ou menos semelhante ao do mangá e depois ele teve 20 episódios de história meio a história que eles inventaram lá porém o Brotherhood ele foi basicamente até tipo 14 ou 15 com essa mesma história o cachorro da 1530 e teve outros 40 episódios pra desenvolver melhor aquela história tão fantástica e tão boa que eu tô falando pra vocês portanto nesse quesito apesar da fraqueza daquela pressa dos primeiros episódios depois ele vai levando com o tempo necessário às vezes até você pode sentir meio devagar na metade do tempo quando tem na metade mais ou menos ali do anime quando tem um monte de tramas políticas pode ser um pouco confuso pra quem não tá acostumado mas é irado vai por mim é muito bom muito bom mesmo outro ponto muito importante é a qualidade da animação do próprio desenho em si em 2003 pra um desenho de 2003 da época o Fullmetal Alchemist original ele é muito bom ele tem uma animação muito boa ação muito fantástica um desenvolvimento de visual muito legal o visual que traz animação é muito bom apesar de que às vezes o Edward ele parece muito criança mas isso não tem problema porque afinal de contas ele tem 15 anos de idade foram 6 anos entre o início de uma produção pro início da outra o Brotherhood começou a ser lançado em 2009 e ao contrário de outras grandes animações que mais recentes por exemplo Dragon Ball Super que querem lançar com muita pressa e acabam fazendo um trabalho bem medíocre muitas vezes a animação pode ser legalzinho em algum momento outros momentos tem os desenhos muito deformados enfim esse problema de estudo acelerando a produção felizmente não acontece com o Brotherhood toda a animação é lindamente produzida e quem gosta de traços e de ação é um prato cheio um prato lindo meu Deus do céu é muito boa a animação a ação a qualidade da ação é fenomenal é muito melhor do que eu imaginava ser possível para um desenho de tantos episódios assim ela é muito boa ela é muito fantástica ela tem uma velocidade impressionante muitos elementos simultâneos só que é tudo de uma forma que mesmo quem assiste não esteja acostumado com ser nessa velocidade consiga entender especialmente quando chega a Mei Chang e o pessoal do país de Qing a comédia do Fullmetal Alchemist original ela está muito presente nas aberturas em vários momentos do desenho porém ela é muito mais carregada de uma frieza de uma forma mais soturna mais sombria e muitas vezes o desenho fica acabando ele acaba ficando pesado demais então pode incomodar um pouco quem precisa de um alívio constante porque são elementos muito pesados que existem nessa história já o Brotherhood ele não tem medo de ficar inserindo momentos de comédia mesmo nos momentos mais tensos está lá todo mundo falando de repente alguém chama o Edward baixinho e ele fica puto da cara mesmo se for o grande homúnculo do capeta do mal esse é o momento de entender que os personagens naquela cena ainda são aqueles personagens eles ficam putos da cara eles ficam revoltados eles ficam bravos eles ficam tristes eles podem gargalhar de alguma coisa ou pelo menos fazer nós gargalhar com a ideia de que eles ainda são aqueles personagens então pra mim isso é muito legal não existe uma queda de qualidade entre as duas certo? o Fullmetal Alchemist original a qualidade da animação é muito boa mas o Brotherhood com o tempo e o cuidado que eles tiveram é bizonhamente excepcional com o uso de CG quando necessário excelente agora o final o grande falado final eu tenho que admitir que eu demorei muito tempo pra assistir o Fullmetal Alchemist Brotherhood justamente porque eu imaginava eu já tinha me dito que o final do Fullmetal Alchemist Brotherhood ele não é tão tão tenso tão pesado quanto o do FMA e eu gosto muito do final de FMA por mais que a pressa as histórias inventadas e malucas cheguem naquele ponto o final em si ele é sensacional ele é fantástico e ele é muito bonito ele é muito muito incrível assim tu olha praquele final tu tu entende porque que as coisas chegaram naquele ponto isso é uma coisa muito importante de entender como uma aventura culmina como eu falei ele é muito bonito e ele tá até hoje num dos meus top sei lá dez finais preferidos já o Brotherhood seguindo a história original como ela deveria ser ele eclode num dos embates mais impressionantes do que eu já vi são muitos muitos obstáculos que vão atrapalhando e vão custando aos heróis tudo que eles ultrapassam custa alguma coisa pra eles exige muito deles e sempre quando eles conseguem ultrapassar alguma coisa você sente que é merecido isso é muito importante você sente que é merecido pra eles ah eles conseguiram tal coisa mas você viu o que eles precisaram fazer para conseguir tal coisa então essas figuras mereceram chegar nesse momento nesse grandioso momento especialmente depois de enfrentar o desafio final sério nossa ai cara que desafio final maravilhoso é isso que os filmes como Vingadores como sei lá Guerra do Infinito lá precisam vários heróis várias figuras contra um grande uma grande criatura ou pequena criatura enfim uma criatura muito poderosa porém com astúcia com insistência com esforço com amizade com tudo aquilo que eles carregaram até o momento deles chegarem nesse ponto com inovação com criatividade eles finalmente conseguiram derrotar o vilão aquele merecimento sabe tudo aquilo cara é difícil de descrever quão bom é o final de Fullmetal Alchemist Brotherhood tem são basicamente uns 13 ou não são 14 episódios só da parte finaleira assim tão emocionante que é e aí tem o episódio todo de epílogo que é o episódio 64 que é muito bonito é muito legal mas enfim aquele embate final gente é assim que tem que ser feito é assim que você tem que fazer uma grande figura vilanesca e é tipo uma aula pra jogadores e mestres de RPG você que mestre RPG ah tu não precisa fazer o encontro mais equilibrado do mundo não precisa fazer a questão sem insistência ali até você dar dano suficiente no cara até arranjar um crítico no seu D20 não faz o cara faz o bicho lá ser roubado pra caramba faz ele os busurais pensarem assim que vai ser impossível mas dá aquela fagulhazinha de esperança pra eles conseguirem virar aquele jogo de alguma forma oferece formas criativas dele fazerem as coisas oferecem aliados sabe cara assista se não quiser assistir o desenho vai ser meio ruim assim se você assistir só o final mas aquela batalha final é uma aula de como fazer um grande embate desses falando em RPG eu quero ver isso adaptado pra um sisteminha aí de repente pra Fate System adicionar a Jade Punk Jade Punk cadê? ó essa coisa bonita aqui né ia ser muito maneiro ter ver isso adaptado já que isso aqui tem muito a ver com artes marciais e um clima meio steampunk mais da época assim com poderes especiais o Thiago Rosa lá da RPG Notícias já fez uma já acatou uma sugestão minha ela apitou o Strider sabe o Strider Hiryu lá da Capcom pra Jade Punk que ficou irado eu acharia bem massa de ver isso sei que ele é fã de Fumato Alckmin então fica aí o desafio o meu veredito enquanto fã tanto do FMA original quanto do Brotherhood é que você não precisa assistir a FMA original para assistir o Brotherhood o Brotherhood ele é uma obra completa contida em si perfeita mesmo com todos os probleminhas com a peça de roteiro com aquele né que realmente pra mim é o único defeito de Fumato Alckmin de Brotherhood é aquela partezinha do início apressada mas dá pra pegar tudo absorver tudo que ele tem a oferecer um começo diferente fala sobre racismo xenofobia fala sobre opressão de povos crimes capitais golpes de estado militarismo no governo e pra mim o mais importante no fim das contas que eu percebi só depois de assistir o Brotherhood é que são dois heróis com deficiência o Alfonso ele não dorme ele não come ele não não se sente uma pessoa como as outras pessoas costumam se sentir porque em volta dele tá todo mundo normal então é muito difícil pra ele lidar com isso você vê nas aberturas especialmente nas aberturas do Fumato Alckmin original tá lá o Ed dormindo se divertindo ou então relaxando comendo e o Alfonso lá parado armadura pensativo enfim voltando 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 desculpa fez um pequeno sidetrack ali a ideia é que você não precisa assistir o Fumato Alckmin original para aproveitar o Brotherhood o Brotherhood é uma obra completa porém se você quiser assistir o Fumato Alckmin original eu digo que você deve assistir o Brotherhood depois certo tudo isso vai aumentar a sua experiência vai alimentar tudo aquilo ali que tu pode absorver a única questão é ignore os dois times os dois OVAs longa metragens porque eles são uma porcaria eles não valem o seu tempo mesmo um foi feito ligado com o primeiro Fumato Alckmin o outro foi feito ligado com o segundo Fumato Alckmin os dois são uma porcaria ignore sério então acho que é isso aí que eu queria falar sobre Fumato Alckmin que continua sendo uma das minhas animações preferidas de todos os tempos eu posso falar mais sobre as minhas animações preferidas de todos os tempos se vocês quiserem então deixe seu comentário o que você acha de Fumato Alckmin o que você acha entre as duas coisas não esqueça de botar uma tagzinha de spoilers no seu comentário caso ele tenha spoilers e o que mais você gostaria que eu falasse de outras animações que outras animações você gostaria que eu falasse vocês têm interesse que eu fale sobre as minhas outras animações preferidas então deixe um comentário dá um likezinho um joinha no canal compartilha por favor vai sempre ajudar muito o Ordem do Dado e se inscreva no canal ok? então é isso aí beijo beijo e falou falou e aí e aí e aí e aí e aí